e boa tarde os caçadores de castelo hoje sairão de torre cala carrel carvel depois eu escrevo a asa olha um saco cheio de alho e vamos então desbravar castelos em alba e o outro eu falei o nome 300 vezes para falar aqui esqueci pena a esqueci desliguei o celular foi no google maps e é pera sense dois duas localidades com castelos vamos ver como é que é então curta compartilhe se inscreva no canal aventura da arara e de meia castelos estamos em espanha chuva ou faça sol hoje chuva os pombos saindo correndo viemos então de torre lá carcel a de moto até alba onde tem uma linda igreja e um castelo medieval e olha aqui chuvinha mas lá tá o céu tá azul então a gente saiu e agora vem a chuvinha vamos esperar nós estamos então olha só como o céu tá feia coisa tem a igreja e olha que linda a favor e e ali tem uma placa falando da história de alba igreja paroquial de la invención de santa cruz ela tá cerrada mas tá ali dentro tem uma peça barroca do século 18 com imenso valor artístico realizada por destacado escultor francisco escutar raios e trovões francisco moia então tem tem o seu valor só que hoje é domingo e o tempo atual arco dela porta da data de 1704 então nós estamos já fomos em teruel e subimos você está aqui em alba e alto caravana está aqui em torre lá carcel e os três está aqui e agora a gente vai pra depois a gente vai para almo arra e pera sensei vai fazer essa região aqui em deixar o caravana parada e faz essa aqui já fomos ao barracim e tem várias aqui ó isso aqui vai ser outro ano aqui temos uma imagem de um caçador tem churrasqueira a gente tem que parabenizar os pueblos olha as churrasqueiras voltou a chover vamos lá lá é as ruínas do castelo lá em cima dá pra ver na filmagem e ali adiante é uma torre homenagem ao caçador homenagem ao caçador e ó churrasqueira agora vamos caminhar ali de uma estiada e assim a gente vai fazendo nosso turismo conforme a estiada ali temos uma torre ali temos uma torre lá tem um carlinho é uma semana assim então não dá pra ficar parado esperando só sair sol os caçadores de castelos pela espanha a torre que que é que está escrito aí século 16 sé conta que don rodrigo díaz de vivá el cid passou por alba del campo quedando o castelo como testigo para defender a aprovação na guerra de los pedros tem uma ermita tem uma ermita de la puríssima tem um lienzo em pie del castelo e tem a iglesia e tem a história muito lindo e agora seguiremos os caçadores de castelo para o castelo lá está bem feio então este é o registro de alba nosso primeiro registro do primeiro castelo do dia ó tem assim aqui seu nene já está posicionado para foto lá tem outro trecho e de ruínas seguiremos para o próximo nós estamos em almorra o registro é o restinho do castelo lá em cima é bem pouquinho aqui acima do sol terá 105 km mandando ir para a direita mas vamos na cidade a igreja via puxando a posse almoço entrando na cidade entrando na cidade saindo da cidade se você não tem um freio bom dá frio mas já que volta né faz a curva já e volta para aquela ruazinha pela casa de dom ricardo arrontamento do ano de Amoratã ó meu deus e agora para Peracense em 300 metros seu destino estará à direita chegamos em Peracense no castelo como vinha radical ó ele quer foto lá no meio das pedras lá ó tem trilha para ali trilha viradouro para ali olha aí o estacionamento deve ter outro caminho que não seja mais o de metade está muito vento mas olha o castelo daqui do mirador nós estamos então tem ó tudo com braile rodenos monte de vila franca roca rodeno o recinto superior recinto intermediário recinto exterior castelo de peracense que capricho olha só e lá está ele está lá por dentro da rocha não dá muito para ver né olha só a admiração boquiaberto por aqui tem lugares para fazer sendeiro para tu quanto é lado lá em cima daquela ó tem lugares para fazer a outra rotação mais um registro de outros ângulos em cima dessas pedras aqui o Nene quer outra foto ó elas são vazadas rachadas vou sair daqui as pedras só ó tá louco vou sair daqui vai que hoje ela resolve a mexer é é hoje é o dia de mexer um grau para baixo dar a mão para sua esposa agora vamos são quatro horas da tarde então ficamos uma hora tá andando quatro e cinco quatro e cinco olha diz um número bingo vou levar vou levar ah é no google está três euros e cinquenta vamos ver quanto é o ingresso qual é isso é então entrada ali não é a entrada vamos para lá tem as armas só não vou ler as plaquinhas de todas vou estar batendo foto para registro mas ler todas todas não vou máquina de defensiva placa de pinchos certo ó olha olha o tamanho da vista balaste de torno la peça de artilharia mais popular da idade média conhecida e no mundo muçulmano com o nome de já mais um trechinho de registro que tá muito show muito show mesmo ali embaixo então são as armas a e a gente subiu aqui e aqui isso aqui é aquele sistema do que eu falei tinha os panelão de água de água quente ou óleo que eles despejavam aqui caia para fora e pegar os seus inimigos uma escadaria isso aqui também era uma arma ó nós estávamos lá do outro lado no miradouro isso aqui também é uma arma sim peruqueci aqui só dá um pause e veja e tem as armas e são três euros e cinquenta cada foi passeio de sete euros hoje e tem as armas olha só que show não esse esse ó até o as nuvens e tem as armas vamos lá a gente passou ali na porta dali no tem esse aqui é o outro lado do castelo tem mais coisa aqui para registrar olha olha que show ai agora a gente eu subi aqui e isso aqui é dentro os caçadores de castelo olha aqui tem mais escada ele foi reformado mas mantém a a base pensada inicial tem a pedra cortada tem a pedra cortada olha maravilha está chovendo mas nada impede que bravos caçadores de castelo estejam por aí o que será que tem aqui morcegos está dentro de uma pedra eu estou dentro da pedra ó senhor aqui é a parede mas aí tudo é pedra ó sim ui aqui tem um vidro por isso que está assim embaçado não isso aqui é que você é uma pessoa olha ai 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 você sabe falar mal da mulher olha e tu é um inteligente as coisas lindas olha vai lá vai lá eu já filmei mas vai filmando fazer foto ó agora já parou de chover e a gente segue e aqui tem que ter ó olha o degrau é na pedra pura é a pedra cortada não não empurra não empurra não empurra não empurra ó olha aqui lá o primeiro recinto aqui é o segundo tem um buraco aqui nada e tem mais escada pra lá parte mais alta mais alta não sei se estão acompanhando a parte mais alta que tem do castelo né quer dizer carregar tudo tinha cozinha forno então eram os trechos aqui é carregar tudo isso pra pra cá o máximo ó dentro da pedra aqui então era cozinha o forno então eles carregavam na parte maior mais alta que eles fizeram a cozinha lá em barcó e sim na torre mais alta olha a torre de queixo caído de queixo caído que trazer água né pra cozinhar a água é a pedra é a pedra não é um fizeram só o chão é pedra só é a rocha tudo é pedra mas é a rocha aqui foi cortada e feita olha só treinaram foram treinando e foram com as coisas em cima a sala maior a sala maior a sala maior com dimensões a sala maior mas ela é comprida tem ali pra baixo tem pra cá eles fizeram tudo ó aqui um buraco janela dá pra ir ali fora dá pra ir ali fora que nós vamos vou dar a volta um videozinho longo dos castelos dessa vez a água a cisterna tinha então ó ó ó pedra dá um um cagaço fica parado aí faltou com a piscina é então eles não carregavam água tinha as cisternas cisternas aqui em cima isso aqui é uma cisterna cisterna castilo então é o terraço superior a ponta da ponta da ponta ele foi descoberto em 1989 agora eu vou lá pra cima pra ter uma visão do mais alto juntinho com vocês olha nós estamos no topo no topo no topo do topo olha lá sítios arqueológicos olha a pedra uma pedra partida olha a entrada pra dentro olha tem tem trilha pra lá como é que faz pra ir pra lá pra baixo lá ali ó pro castelo ali ó ali ó já saímos de lá de cima do máximo do máximo do máximo tá aqui a parte tem outros cômodos é pedra porque aí fizeram esses tablados pra gente poder estar visitando ó e aqui tem registro das reformas como é que eles acharam aí é que a parte da restauração do castelo do castelo de pera sense parabéns pra eles o joão pra nova recuperaram olha ali ó ali ó tudo e aqui que você não tá enxergando olha lá ó é uma escadaria que sobe pra mais uma torre no castelo ó ó e aqui você tem essa visão ó olha a visão que você acaba tendo estava lá naquela janelinha ainda agora subi lá em cima ó agora temos aqui nessa parte lá tá a Ana e é isso aí ó olha que lindo gente olha que lindo olha que lindo dá um giro 360 graus pra vocês a gente teve lá em cima ó ó olha a altura topo do topo então nessas portas dentro da rocha eles aproveitaram pra nos colocar um museu contando a história e as peças encontradas olha a louça que bonita uma louça bem nova tipo as moedas ó as pontas de lança aí tu entra por um lado e sai pro outro mais um breve registro nossa reportagem sobre castelos está show ó a mais antiga das peças muçulmanas de contrapeso baseada no sistema de tração manual é esse aí e assim vai meu Deus ele tá ali dentro da torre o fotô saímos de lá e vamos passar aqui no meio dessas pedras e daqui olha só que lindo gente olha lá parece um chapéuzinho ó a faixa que viemos agora eu vou subir olha olha o estilo da escada olha o estilo da escada melhor estilo de escada caracol que eu já vi e cheguemos e mais um topo chegou o ônibus turismo lá está a Ana no outro extremidade e deixe seu like comente compartilhe as aventuras da área de meia em Espanha explorando mais um castelo esse é um dos castelos de pedra que mais me impressionou pela só tá precisando renovar aqui esse esmadeiramento isso aqui é certo meu amor lá vou eu isso aqui aguenta 200 quilos olha só então sobe, sobe ligeiro olha olha onde o cara tá só pra ter uma ideia uau eu achei que ali descendo as escadas ia pra aquela trilha lá mas tem que achar onde é a trilha então vamos subir e ir pra lá agora uau então o castelo choveu ficamos esperando e agora a gente vai pegar a moto e vai pro Pueblo vamos registrar a igreja não saiam daí estamos no Pueblo casa de Dom Pascual situada no antigo forno da igreja paroquial e chamada casa de Dom Pascual a ilusão de um dos seus donos um sólido edifício de planta retangular dezoito por onze parará 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 aqui tem da data o portal de Dom Pascual data ó estamos numa residência importante agora século ano 1 mais 694 esse negócio de inscrição de ave maria vamos agora lá pra igreja olha a casa ó a igreja peracense tem code core geralmente de 1740 e a igreja é de São Pedro obra de 1740 temos aqui ao lado tá bem bom o passeio hoje bem gostoso pesado e que choveu aqui uma fonte fotô então o vídeo dos castelos de hoje o passeio de hoje está encerrando muitas graças por assistir até agora e fim agora vamos pro alto caravana juntar que eu tô morta da fome